O desembargador corregedor do Tribunal de Justiça do Piauí, Fernando Lopes, esteve na quinta-feira, 13 de outubro de 2022, no Fórum de Capitão de Campos, para novas instalações da Sala dos Oficiais de Justiça e do SIM, Serviço Integrado Multidisciplinar, que atende crianças, idosos e mulheres vítimas de violência. O ato contou com as presenças do juiz da comarca, doutor Sandro Francisco Rodrigues, prefeito de Capitão de Campos, Tim Medeiros, diretor do Sindojus, Mardoni Campos, presidente do Sindojus Piauí, Carlos Henrique e Guilherme Serqueira. Participaram ainda os advogados Antônio Francisco dos Santos, presidente da OAB Capitão de Campos, Mário Cleiton Silva de Souza, delegado da OAB em Capitão de Campos, Manuel Inácio Vieira de Sá, presidente da OAB Piripiri e Luiz Francisco de Souza, advogado militante em Capitão de Campos. O desembargador Corregedor explicou a importância e funcionalidade do SIM. Como é que o senhor qualifica essa visita hoje ao município de Capitão de Campos? A visita ao município com a marca de Capitão de Campos faz o enorme prazer e é de suma importância para o direcionado, para o Poder Judiciário e para a classe que ele respeita a justiça. Essa sala de serviço integral, multidisciplinar, sala de depoimento especial, serve para o público alvo, vulnerável, crianças, adolescentes, idosos e é uma maneira de atender melhor aos nossos judicionários que necessitarem do Poder Judiciário. Talvez de suma importância, esperando que não seja necessário usar. Mas se for, já temos o ambiente próprio para atender as crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Qual é o tipo de atendimento, desembargador? Qual é o tipo de atendimento, declarações de crianças, adolescentes e também mulheres. Para ter um ambiente mais recolhedor, uma situação difícil, mas será dado esse ambiente diferenciado para que a vítima, no caso, criança, adolescente, mulher e idosos, não se sinta e não se transita à comparação ao Poder Judicial. As crianças, adolescentes, serão ouvidas por psicólogos, assistentes sociais e o juízo, como autor advogado, ficarão em salas separadas e de lá fazendo as perguntas dirigidas aos psicólogos e os psicólogos repassando a criança. Qual o alcance hoje desse tipo de atendimento no Estado? O alcance é enorme. Depois dessas instalações, já foram mais de 250 declarações prestadas de maio para cá e isso tem tirado o processo de gaveta. Os processos de gavetado estão saindo. E isso é um resultado bom para a prestação jurisdicional. Duas servidoras do município foram designadas para atuar no atendimento psicológico e assistência social. O prefeito Timedeiros fala sobre a participação da Prefeitura e integração ao Poder Judiciário. Prefeito, a sua concepção, qual é o significado dessa implantação, dessa solidariedade hoje aqui no Fórum do Capitão? A criação do SINHO, que é o centro de integração, que possam atender, facilitar audiências públicas no momento que for cometida alguma gravidade a essas pessoas mais carentes. A gente tem uma sala específica com a cooperação da Prefeitura, fornecendo os profissionais para que esse público seja atendido de acordo com a especialidade de cada servidor. Já que o Judiciário, o juiz, não tem essa formação psicológica ou então de assistência social. E a Prefeitura entra com essa parte, visando a ser um melhor atendimento e uma integração dessa sociedade que muito precisa do serviço público. Qual é a participação? A Prefeitura vai participar com os profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, neuropediatra. Quer dizer, aquilo dentro da necessidade mental da pessoa. O SINH funcionará numa sala especial montada exclusivamente para esse fim. Vítimas de violência, principalmente mulheres, crianças e idosos, poderão ser ouvidos com atendimento profissional, de modo a assegurar um melhor acompanhamento e solução para os respectivos casos. É o que explica o juiz da comarca, Sandro Francisco Rodrigues, em sua fala. Não é um ambiente que estimula a criança ou adolescente a falar de algo que para ela já foi traumático. Então, nós que somos adultos, quando precisamos estar em uma sala de audiência, sem nenhum adereço, não é como essa, no ambiente normal, pessoas vestidas de terno, falando uma linguagem técnica. Então, nós adultos já ficamos tensos, já ficamos nervosos. Imagina uma criança e um adolescente. Então, essa é a razão de termos a sala especial que é inaugurada hoje, com a presença do Corredidor-Geral de Justiça, aqui do Estado do Piauí. A sala, ela terá a presença, durante a oitiva da criança e do adolescente, terá a presença de um profissional multidisciplinar. As perguntas não são feitas diretamente pelo juiz, pelo promotor de justiça, porque, obviamente, nós não temos conhecimentos técnicos necessários de psicologia para lidar diretamente com uma criança. Nós estamos falando aqui de crianças que precisam ser ouvidas, crianças de sete anos, de oito anos de idade, muitas vezes vítimas de estupro. Os servidores do Fórum de Capitão de Campos e do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí trabalharam arduamente para garantir uma boa recepção aos presentes e uma solenidade repleta do melhor êxito. Então, hoje, normalmente, eu repito, a Corredidoria-Geral de Justiça da efetiva concretização ao artigo 227 da Constituição Federal.